Aqui na VJ é o bicho, só a menor troca tiro Sabe que a gente é o terror Temo o varo, maçarico, o groque pra gente é lixo Pente de trinta e pente de tampo Manda eles tentar abaixar, que vão entrar na bala Tropa do Cria, Tcheco e Chocô É só a menor, tá com a bala, os teus do trem bala A melhor gestão, mas não deixou É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta Aqui na VJ é o bicho, só a menor troca tiro Sabe que a gente é o terror Temo o varo, maçarico, o groque pra gente é lixo Pente de trinta e pente de tampo Manda eles tentar abaixar, que vão entrar na bala Tropa do Cria, Tcheco e Chocô É só a menor, tá com a bala, os teus do trem bala A melhor gestão, mas não deixou É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta E aí dois P do Dendê, taca trinta na rajada Porque vinte é pouco Aqui na VJ é o bicho, só a menor troca tiro Sabe que a gente é o terror Temo o varo, maçarico, o groque pra gente é lixo Pente de trinta e pente de tampo Manda eles tentar abaixar, que vão entrar na bala Tropa do Cria, Tcheco e Chocô É só a menor, tá com a bala, os teus do trem bala A melhor gestão, mas não deixou É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta Aqui na VJ é o bicho, só a menor troca tiro Sabe que a gente é o terror Temo o varo, maçarico, o groque pra gente é lixo Pente de trinta e pente de tampo Manda eles tentar abaixar, que vão entrar na bala A tropa do Cria, Tcheco e Chocô É só a menor, tá com a bala, os teus do trem bala A melhor gestão, mas não deixou É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta É tentar que se complica, é só a menor do treinado E se bruta no retão, os cria atacam a trinta E aí, Doce Pedro Dendê, tamo junto Tá triste, tá calmo